Mano, esse Instagram não deve ter vida assim, sabe? Eles devem só jogar Battlefield o dia inteirinho, velho Nem dorme Nem dorme, acorda de manhã, Battlefield Até meia-noite Aí meia-noite Da meia-noite Da meia-noite, da meia-noite e cinco eles dormem Aí depois Da meia-noite e seis já começa De novo, até meia-noite E vai Battlefield, 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 Battlefield Battlefield, 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 Battlefield Só Battlefield, velho Tempo inteiro Tempo inteiro, mano Ô, demora pra carregar, velho Que esquisito, tô jogando sem lag, velho Ah, depois que eu tive uma tinha um blur Parou um lag Normal Vai entender, velho Ah, mano Olha lá, mano Como é que esses caras não conseguem me matar desse jeito? Olha a granada, seus animais Esses caras Esses caras parados Estão tudo bem em cima da granada Esses caras são muito Véio, vou me esconder aqui, mano Você acha que eu vou ficar ali? Revivido? O que aconteceu? E aí, Anderson? Não, não! Não, 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 não Da onde tá vindo esses tiros, velho? Da onde tá vindo esses tiros? Sei lá Tudo quanto é lado Eu fui promovido, mas eu não fiz nada Que? O que é aquilo ali? Eu vi um carinho no level 98? Ou eu vi errado? Não Olha lá A moto chegando feito um louco nos caras Parece que eu vi um carinho no level 98, mano Tá de sacanagem Não existe, velho Não existe, velho Não existe, velho Ou o cara tá usando hack Porque Tá Não existe, mano Não, parece que eu vi Vai, deixa eu ver Não existe Não sei, mano Vira pra trás E aí? Um tanque aqui, velho Pegaram? 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 Nossa, que cheiro de chuva, velho Tá chovendo pro jogo? Não E aí no dia que o jogo tiver cheiro, velho Tá feio Vixe Mas já tem um dispositivo lá que eles criaram pra fazer cheiros Tá doideira Mas não é tudo ainda, sei lá Você compra um cartucho De cheiro É, faz sentido, né? Olha lá, olha lá Matei Me revive Me revive de novo Me revive Eu não revivo mais ninguém nesse lugar com essa droga também Revive os caras Os caras não me revive, velho Que bosta, mano Granada Vocês estão achando que a FLV vai reviver todo mundo Vai reviver? Vocês contam com a... Vocês estão contando com o ovo antes da galinha, mané Vocês estão contando com o Robin antes do Batman, mané Vocês estão achando que vocês são o quê? Vocês não são ninguém não, mano Agora eu vou matar todo mundo mesmo Eu não vou ter piedade nem dó Ó Anemigo aqui Matei, matei Sai, 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 sai Nossa, como é que eu matei aquele cara, velho? O que que é isso? O que aconteceu aqui, velho? Ah, mano Mano, eu nunca consigo ruxar com o cara e matar, velho Ah, que bosta Agora tá tenso, hein? Na realidade Nem foi o cara que eu tava ruxando que me matou Foi um noob camper que tava dentro em cima de uma casa, lá Dá raiva do cara, velho Tem um carinha... Ah, tira nem mim numa casa, lá Me vive, me vive, me vive Eu me vive Valeu, valeu Valeu Tá pega! Ah, vou sair correndo Corre, 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 corre Ah, o negócio é correr aqui, mano Toma, na faquinha Seu filho da mãe Outro, outro, outro na faca Quer ver, quer ver Cadê? Vem cá, vem cá Toma, na faca também O negócio aqui é sair correndo que nem um louco, mano Ah, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Cuidado, 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 cuidado Tem alguém tacando um granado O que que tá acontecendo? Mata, mata, mano Não fica moscando aí, não Mata Mata Aí, galera Aí, galera Vem aqui, galera Vem aqui comigo, galera Ó, o carinha lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Tem um negro aqui que a gente tem que matar, ó O cara não morre Ué, tá acabando? Não, deixa eu matar aquele carinha Acaba não Deixa eu matar Ah Droga 5, barra 5, mano Que bosta De jogo que foi esse Eu ganhei uma saula O que que eu ganhei? Aí fui promovido Level 8 Nance corporal 3 Star Dog Tag Flat Jacket Specialization Ó Cada coisa que eu ganhei, véi Ó Uma coisa aqui, mano Que, né? Team Deathmatch O que que eu ganhei? O que eu ganhei? É isso aí